Como Gerar Segunda Via do Boleto da Sua Mensalidade Sempre que necessário uma segunda via do boleto da sua mensalidade, você pode gerar uma nova guia. Acesse o menu lateral Configurações, clique na aba Conto e Pagamento, abra a seção Assinatura e Pagamento, clique no botão Gerar Segunda Via. Os pagamentos por boleto serão sempre compensados no próximo dia útil que você efetuar o pagamento. Importante! Após 7 dias de atraso na sua mensalidade, o acesso será bloqueado. Ele será liberado mediante ao envio do comprovante de pagamento para financeiro.advbox.com.br Advogue melhor com ADVBOX!